Oi amigo, eu sou o Cícero, o Cícero palhaço, aquele que é alegre, eu gosto de sorrir, eu gosto de ver criança sorrir e você também deve sorrir, sabe por quê? Se eu não quiser você sorrir, Deus faz e eu cantava aquela música, Zé Léo Camargo Luciano, não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver eu, eu tenho na cabeça, que eu também deveria cantar assim não vou negar que sou louco por Jesus, ele é a nossa luz, pra nos iluminar eu não vou negar sem Jesus, tudo é saudade, ele traz felicidade eu não vou negar, eu não vou negar, Jesus é o nosso pão, é nossa alimentação eu não vou negar, entrega tua vida agora nas mãos de Jesus, ele é quem te conduz, pra te libertar é Jesus, ele é o rei do rei, a solução, entrega teu problema agora em suas mãos, irmão entrega antes que seja tarde demais Obrigado!